Jaci Guimarães, cadeirante sem diagnóstico fechado, nasceu em Ourinho, São Paulo, tem 34 anos, é mãe e desenvolve seus trabalhos para dar visibilidade à causa da pessoa com deficiência. Ela pessoalmente vai à luta para resolver casos que chegam até seu conhecimento, pessoas que precisam de remédios, reabilitação, insumos, cadeiras de rodas e todo tipo de auxílio. Entre suas ações divulgando marcas e participando de eventos, faz ensaios fotográficos como modelo convencional e também é modelo inclusiva. Participa de projetos voltados à inclusão de pessoas com deficiência como apresentadora inclusiva, além de dar palestras sobre vários temas. Embaixadora de campanhas como Lazer Inclusivo, Brasil Acessível e do projeto Inclusão na Rua, de São Paulo. Jaci Guimarães também participa de projetos como o Encontro, entre outros diversos. Além de modelo, Jaci é militante da causa das pessoas com deficiência. Por isso, todas as suas atividades são realizadas para dar visibilidade a essas pessoas, ajudando a terem uma vida digna, seus direitos respeitados e acesso à informação. É vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do município de Ourinhos e coordenadora do projeto Cadeirando, no foco do fotógrafo Arno Lopes, de São Paulo. Ou seja, Jaci Guimarães faz questão de levar por todo o país a normalidade e a eficiência de uma pessoa com deficiência. Essa é Jaci Guimarães.